Sabe qual a melhor maneira de se evitar uma notícia falsa? Ir atrás das fontes oficiais. Nós estamos aqui nos corredores do Senado todos os dias. No nosso canal no YouTube, a TV Senado transmite até oito eventos ao vivo. E aquele projeto de lei que está em debate no plenário vai ser analisado aqui nos nossos estúdios. A gente vai seguir fazendo a nossa parte. Mas você também precisa fazer a sua. Notícia falsa se combate com boa informação. Tchau.